Bom dia! Bom dia, meninas! Bom dia, meninos! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vocês já estão vendo aí, né? Hoje vai ser um vídeo de crochêzinho. Eu vim aqui para começar mais um vídeo para o canal, com a permissão de Deus, porque tudo nós pedimos a permissão do Senhor, né? Vou gravar para vocês. Esse dia é maravilhoso. Hoje é dia 22, 10 e 24 da manhã. Estava fazendo crochê, daí vim aqui fazer o blog para vocês, porque eu já quero fazer, já quero editar e pôr no canal. Tá bom, meus amores? Oi, meus amores, gostou? Deixa bastante like para mim. Inscreva quem ainda não é inscrito, inscreva no canal, adicione o sininho para não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui, tá bom? Então, que Deus o abençoe vocês. Estou muito feliz por comentário de vocês. O comentário de vocês é muito importante. Se vocês gostou da peça, comenta lá, tá bom, menina? Já comecei outro jogo de banheiro e para mim fazer, né? Se Deus quiser, semana que vem já tem outro. Faz dias que eu não põe, né? Vídeozinho de crochê por motivo de doenças. Eu tenho que estar saindo direto. Meu crochê não rendeu. Já era para mim ter entregado essas encomendas da cliente. Mas que jeito, a gente sem saúde, né? Mas graças a Deus, já tem dois jogos pronto, né? E eu vou mostrar para vocês. Então, dela já tem três jogos dela prontos. É quatro, falta o último. E Deus é bom e maravilhoso, né? Deus é fiel. Eu tenho mais dois jogos de cozinha de uma amiga minha para fazer e vai dar tudo certo, né, meus amor? Queira ou não, a gente atrapalha tudo, né? Porque vai, corre, vai atrás de exame, tudo. Aí todo dia, todo dia saindo, todo dia saindo. Queira ou não, dá uma boa atrasada, né? Atrasa bastante. Mas é assim mesmo. Sem saúde, nós não trabalha, né? Então, a gente tem que ir em busca da saúde da gente para conseguir trabalhar, né, meus amores? Mas eu estou muito feliz ao Senhor, muito grata ao Senhor, por mais essa oportunidade, né? De pó, eu vou medir, vou pesar, vou mostrar todas as linhas que eu usei, tá bom? Para vocês. E vamos que vamos, vai ser um blog completo, tá? Vou medir, vou pesar, tá? Para vocês, tá, meus amores? E aí, no dia de embalar, eu vou fazer um vídeo embalando. Não vou embalar hoje, porque eu vou embalar os quatro de uma vez e outra, eu ainda nem coloquei a etiquetazinha ainda, né? Eu vou colocar a etiqueta, mas já vou colocar a etiqueta aqui junto com vocês, tá bom? Então tá, vamos que vamos. Meus amores, aqui tá bastante vento, sabe? Ventando bastante. Ó, vou colocar essa etiquetazinha aqui, não vai focar, sabe? Ó. Às vezes não vai focar, né? Cida crochê. Vou colocar um, dois, três. Bem aqui no meio certinho, né? Para ficar bem... Colocando aqui a etiquetazinha, tá? Para ficar o nosso trabalho bem completo e bem bonito, né, gente? Vamos caprichar, porque... Isso aqui é a marca, né? É a nossa marca. Aí é a nossa marca. Toda criança, cliente que vai usar um trabalhinho nosso, vai ver lá a nossa marca, né? Então é muito importante, muito importante mesmo. Colocar a etiquetazinha. Eu aprendi com um artesã, ela falando assim, a gente que não tem patrocino, patrocino, então a gente coloca só uma etiquetazinha num trabalho. Por quê? Ela falou, gente, tudo tá muito caro, vocês não têm condições. Então vocês põem a marca de vocês num trabalho. Se é um jogo de cozinha, você coloca na passadeira, ou num tapete pequeno, escolhe uma peça, você coloca, tá? Porque se você for colocar em cinco peças, seis peças, e aí você não tem condições, porque é caro. Então você põe uma marca sua, tá bom, uma etiqueta, tá bom? Aí eu falei, sabe que ela tá certa? Eu colocava em todas. Um dia desse eu fiz vinte e quatro suplais, gente. Eu tive que colocar todas as minhas etiquetas. Fiquei sem. Fiquei sem. Agora eu vou colocar nesse outro aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, né, pra parecer bem. Esse aqui é um rosinha. Ele não é um rosinha, né, é assim, tipo um salmãozinho. Mas fica lindo, meninas do céu. Depois eu vou falar certinho pra vocês sobre esse jogo aqui, tá bom? Aí, vou falar pra vocês quanto eu gastei, tá, meus amores? Vou colocar só a etiquetazinha nele aqui. Nós vamos começar a nossa... Vou começar a medir aqui pra vocês, tá bom? Vida de crocheteira, né, gente? É casa, é crochê, mas é maravilhoso, né, gente? Eu amo, eu amo, eu amo o que eu faço. Nossa, graças a Deus. Tem um amor muito grande pela minha vida de crocheteira, gente. Eu amo. Cada peça que eu faço é com muito carinho, muito amor. Meus amores, terminei de pôr a etiqueta, né? Agora eu vou medir esse aqui, tá bom? Esse aqui é um joguinho de banheiro. Gente, ele ficou com... 89. Grande, né? 89 de comprimento por... Deixa eu ver. 50 e... 54. Uhum. 54. 83, né? Que eu falei pra vocês. Não, 88. Por 53. 54. Meninas, pensa num tapete... Um jogo lindo, esse jogo. Depois eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês com rico detalhes. Mas já vou dizendo pra vocês, ele não é econômico, tá? Não é um... Eu vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês o que eu gastei de linha. Agora aqui é a tampinha do vaso. Gente, é uma gracinha. Eu me apaixonei por essa tampinha do vaso. Eu não puxei. Aqui ontem eu terminei já bem tarde da noite. E fui deitar, sabe? Só um pouquinho. Meus amores, isso aqui é a tampinha do vaso. Eu falei pra vocês. Ficou maravilhinda. Gente, eu amei. Amei mesmo. Ela ficou com 61. Só um pouquinho. 61 de comprimento por 52 de largura. Tá, meus amores? Maravilhinda. Isso aqui é um joguinho de banheiro de duas peças que a criança pediu, tá? Agora, esse daqui. Esse daqui é três peças. Tá a tampinha do vaso. E os dois tapetinhos. Isso aqui já é bem mais econômico. Bem econômico. E você faz rapidão essa peça aqui. E é. Tá com 57 de comprimento por 46 de largura. Essa tampinha aqui. Depois vou mostrar em rico detalhe pra vocês. E os tapetinhos. Eu coloquei em etiquetazinha nenhuma peça, tá? Depois vou mostrar também pra vocês tudo bem de pertinho. Menina, esse aqui é o outro menorzinho, tá? Como eu falei, minhas criantes não gostam daquele encaixe do vaso. Elas gostam de tapetinho, tá? Esse aqui é o menorzinho que é do pé do vaso. Ficou com 70... 72 por 47, a mesma largura. Esse aqui é só o tamanho que diminuiu um pouquinho mais, mas a mesma largura. O mesmo tanto de flor, tá bom? Agora eu vou pesar, né? Eu vou pesar com vocês agora. Como eu falei pra vocês, vai ser só crochê, tá? Esse aqui é três peças. Então nós vamos pesar aqui. Só um pouquinho, gente. Passou um carro. Meus amores, tive que dar uma pausa aí por causa da carreta que passou aqui. Olha, ficou 294. 294. Não vai dar pra vocês verem. 294. É, se a gente ergue já dá 294. Certinho, tá, meus amores? Um tapetinho. Esse tapetinho já tá pesado. Agora vamos ver o outro maiorzinho. Né? Maiorzinho. 389. O outro tapetinho maiorzinho. 389. Agora é a tampinha do vaso, meninas. A tampinha do vaso. 334. Esse jogo aqui já tá prontinho ali. Agora eu vou pesar o outro de duas pecinhas. Essa daqui é a tampinha do vaso. Deixa eu ver. Deixa eu olhar mais pra cá um pouquinho. 373. É barroco, né? É bem mais pesado. 373 da tampinha do vaso. E agora o tapetinho. Esse aqui é só duas peças. 510, meninas. Eu gastei pra fazer esse tapetinho. Ó. 510 eu gastei pra fazer um tapetinho desse. Falei pra vocês, ele não é econômico. Mas é uma peça linda, meninas. Linda, linda, linda. Eu amei, sabe? Então, pra finalizar com chave de ouro, né? Beleza. Graças a Deus. Desligar minha balança. E vou mostrar pra vocês agora de pertinho. Amores, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa cor mesmo que tá aí mostrando aí pra vocês. Olha. Esse aqui é o bico russo, né? Que já tem muitas videoaulas aí no canal. Que eu fiz. A professora que eu fiz ele. Vou falar antes de eu esquecer. A professora Adriele. Desse o escredo pra ela. Artesã. A qual eu copiei a videoaula. Meus amores. Ele é lindo. Muito lindo. Esse aqui é um pontinho. Pontinho baixo pegado por trás. Por isso que ele fica esse relevinho aqui lindo, maravilhoso. Ó. Olha, pegado. Assim, põe trás, olha. Pra vocês verem. Pra vocês entenderem aqui, ó. Viu? Ele é maravilhoso. E aqui, ó. Agora eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras de ponto alto. Ó. Quatro carreiras de ponto alto. Aqui, as carreirinhas de ponto baixo. Então, aqui foi tercalando, né? Foi três de oito pontinho. Depois, mais três de sete pontinho. Foi tercalando pra não embabadar. Que nem a professora ensinou. Bem certinho. E ficou lindo, gente. Aqui, eu usei o cru, né? Fiz a basezinha aqui de três carreirinhas. Que nem a professora explicou. Três carreirinhas de ponto alto. Aqui, três pontos fechados juntos. Né? Ó. Essas duas carreirinhas aqui, ó. Os pontinhos fechados juntos. Três pontinhos fechados juntos. E aqui, o Vzinho. Ficou uma, duas, três, quatro carreiras de Vzinho. Né? Quatro carreiras de Vzinho. Aqui, cinco pontos pipoca fechados juntos. Ó. Pontinho pipoca. Dá uma afastadinha pra vocês verem, ó. E aqui, duas carreirinhas de ponto alto. Ó. Dois pontinhos. Viu? A base, né? A base toda foi dois pontinhos. A lateral, gente. Me perdoe. Aqui a lateral. Ó. Dois pontinhos. Esse aqui não foi fechado junto, tá? Dois pontinhos. Dois pontinhos. E aqui. Na base. Ó. Uma carreira de três. Outra quatro. Outra três. Outra quatro. E foi intercalando, ó. Pra vocês verem, tá? Ó. Maravilhoso, ó. Quatro pontinhos altos. Esse três. Esse quatro. Esse três. E foi. Foi intercalando. Que é só aqui a parte oval do tapete, né? Aqui, ó. Essa aqui é a parte oval. Põe assim pra vocês entenderem bem o que eu tô falando. A pontinha. Bom. Aqui. A parte oval. E aqui a etiquetazinha. Cida crochê, ó. Focou bem, né? Aí, meus amores. Não mostrei pra vocês, tá bom? Aí, ficou essa belezura aqui, gente. Muito, ó. 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 Coisa linda, gente, ó. Cai, ó. Mento bem maravilhoso, sabe? Muito bom. Muito lindo. Ficou uma peça lindíssima. Maravilhosa. Tá bom? Amei, olha. Vocês veem. E, que nem eu falei pra vocês, ele gasta bastante nessa parte aqui, tá, gente? Daqui pra cá, ó. Gasta bastante. Aqui o meio dele é econômico. O que gasta mais nele é essas partes aqui. A pipoquinha e essa parte pra cá, né? Mas fica lindo, maravilhoso. Se vocês quiserem fazer, faça sem medo. E as peças é grande e ela explica super bem, tá bom? Então, eu vou dar uma pausinha aqui só pra me ponhar a tampinha do vaso. Meus amores, agora é a vez da tampinha do vaso. Aqui tá a etiquetinha, né? Que eu mostrei pra vocês. Cida crochê. É a mesma coisa, né? Não mudou nada, ó. Quatro. Pontinho alto. Três. Tercalando. Quatro. Três. É a mesma coisinha. O relevinho, o meu modelinho. Tudo a mesma coisa. Gente, lindo. Lindo, 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 lindo. Eu amei fazer esse jogo. Muito lindo. A tampinha do vaso ficou perfeita. Deixa eu dar uma viradinha nelas aqui pra vocês verem. Aqui, olha, a telinha. Perfeita. Com esse acabamento aqui maravilhoso. Olha, meus amores. Perfeito mesmo. Gente, olha. Pra vocês verem. Ficou lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Eu vou colocar na tampa aqui pra vocês verem. Meus amores, olha. Vocês verem. Ó. Perfeito, gente. Olha. Vou dar uma viradinha aqui. Olha, gente. Que coisa mais linda. Tá? Meninas, eu tô apaixonada por esse modelo. Meus amores. Olha que coisa linda, gente. Lindo, lindo, lindo. Perfeito. Gente, esse mogno aí é só de eu tirar a amostra, tá bom? Então, eu uso ele só pra colocar, pra tirar foto, tá? É só pra isso. Eu comprei essa peça, deixo guardada pra usar assim. Viu, meus amores? Gente, eu tô apaixonada por esse jogo. Apaixonadíssima por esse jogo. Ele é lindo. Então tá, meus amores. Vou pegar outra peça ali. Meus amores, esse verdinho aqui. Já deixei aqui no mogno pra vocês verem. Olha. Que perfeição também. Lindo, lindo, lindo. Gente, eu amei. Deixa eu dar uma viradinha aqui pra vocês verem. Também. Olha, gente. Olha que perfeição, meninas. Coisa mais linda. Olha, gente. Eu apaixonei por esse jogo. Ele é econômico, meninas. Esse daqui é bem econômico. Gente, eu só não lembro qual foi a profissão. Professora, eu esqueci. Eu esqueci qual é a professora pra me ter marcado e eu esqueci. Por isso que eu não vou deixar os créditos pra ela. Eu já fiz, acho que, três jogos desse dela. E eu esqueço, gente. Eu tenho que marcar tudo porque eu ando muito esquecida. Aí eu vou mostrar o tapetinho pra vocês. Meus amores, aqui é o tapetinho, ó. Vocês vêm. Coisa linda. A flor é a mesma coisa do barbante porque a cliente pediu pra não mudar. É um verde militar muito lindo, gente. Só que aqui não tá focando a cor pra vocês verem. Não foca. Meninas, eu não sei. Eu tô ainda aqui em dúvida. Eu acho que eu já mostrei no canal esse jogo. Gente, eu não lembro se eu mostrei. Ou eu mostrei outro igual. Não, eu já fiz um igual. Igual. Esse aqui já é o segundo jogo que eu faço dessa cor. Mas como hoje é blog de crochê, eu vou mostrar novamente pra vocês, tá? Mas eu já fiz já outro jogo dessa mesma cor. Tá bom? Vocês vão ver no canal. Aí, aqui tá o tapetinho lindo, maravilhoso. Ele é bem econômico. Eu usei o verde. Vou mostrar pra vocês depois, né? Coloquei a pérolazinha, ó. A pérolazinha oito. E aqui é três pontinhos altos. Todos eles foram com três pontinhos altos. A basezinha. Ficou com cinco carreirinhas. Cinco carreirinhas. Esse bico que dá todo o charme na peça. Todo o charme na peça, né? Lindo, maravilhoso. Lindo, lindo. E o outro tapetinho, que é o menorzinho que eu mostrei pra vocês. É o mesmo modelinho. Né? Esse é um pouquinho menor. Ele tá com etiquetazinha, ó. Ele eu coloquei. Cida crochê. Coloquei só numa peça, né? Ó. Gente, lindo, gente. Esse também ganhou meu coração. Eu amo o verde militar, meninas. Eu amo o verde militar. Olha, vocês vêm. Coisa linda. Eu vou tirar tudo aqui. Vou mostrar a linha pra vocês. Depois vou deixar tudo pra vocês tirar... Se vocês quiserem tirar prints, tá bom? Meus amores, eu vou mostrar a linha pra vocês. Esse aqui é o barroco Maxi Collar, da Circo. Vou mostrar pra vocês aqui a cor. 73,89. A cor rapadura. Ó. Focou bem, né? 73,89. A cor rapadura. Foi quase um novelo. Gente, eu usei dois novelo. Usei um, não deu. Que ficou pra outro. Outro desse daqui. Eu paguei 38 e pouco. Nesse novelo aqui na minha cidade, tá? E o cru da Aero Roma. Que eu amo trabalhar com a Aero Roma. O cru da Aero Roma. Gente, ele é limpo. Ele é clarinho. Eu gosto muito de trabalhar com a Aero Roma. A Aero Roma usou pouco, né? Porque é mais só na basezinha do tapete. Eu usei pouco. E tem outro trabalho que eu também vou usar também. O cru da Aero Roma. E o verde militar, que é meu companheiro. Que não sai de perto de mim. Uso bastante verde militar. É pedido da cliente. Essa cliente já fez vários trabalhos pra ela com verde militar. E o barroco, gente. Que eu usei nas folhinhas. O barroco multicolo. Prêmio da Círculo. A cor. 93, 92. Folha. Amo essa cor, gente. De paixão. Amo, amo, amo mesmo. Olha, gente. Focou bem. Essa cor mesmo, ó. Lindo. Maravilhinho. Gente, eu sou apaixonada por essas cores. Então, esse aí foi o material que eu usei. Né? Pra fazer esses jogos de banheiro. Então, eu vou recolher todas essas linhas daqui, né? E volto com vocês. Que a mesinha posta já. Se vocês quiserem tirar prints, né? E fique à vontade, tá? Meus amores. Então, eu só não lembrei do nome da professora que eu fiz o jogo de banheiro que eu esqueci. A outra eu falei que é a professora Adriele, né? Aí só dessa professora que eu usei o vídeo militar que eu esqueci, tá? Meus amores. Então, eu vou vir aqui, já vou vir com a mesinha posta pra vocês verem e vou finalizar também o vídeo. Olha, minhas queridas, já guardei as linhas lá e já montei a mesinha aqui pra vocês. Olha, gente. Gente, que coisa mais rica essa minha mesinha. Estou muito grata ao Senhor por essa mesinha linda, feita com minhas mãos. Gente, olha. Lindo, gente. Graças a Deus. Estou muito feliz. Muito grata ao Senhor. Meninas, vocês querem tirar o prints? Olha, meninas, pra vocês verem. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Amei, gente. Todo o meu trabalho. Estou muito grata ao Senhor. Por tudo, meus amores. Estou muito grata ao Senhor. Deixar bem lentamente pra vocês, tá, meus amores? Pra vocês verem. Tá bom? Muito maravilhoso. Estou muito grata ao Senhor. Eu mostrei pra vocês certinhas as etiquetazinhas, né? Muito grata ao Senhor, gente. Deixa eu mostrar daqui, assim, pra vocês. Olha. Muito lindo. O vento tá tirando, né? Olha. Tava ventando bastante aqui, gente. Bastante. Meus amores, aqui tá bastante vento, sabe? Aventando bastante, ó. Vou colocar essa etiquetazinha aqui. Não vai focar, sabe? Ó. Às vezes não vai focar, né? Cida crochê. Vou colocar um, dois, três. Bem aqui no meio certinho, né? Pra ficar bem... Colocando aqui a etiquetazinha, tá? Pra ficar o nosso trabalho bem completo e bem bonito, né, gente? Vamos caprichar porque... Isso aqui é a marca, né? É a nossa marca. Aí a nossa marca... Toda criança, cliente que vai usar um trabalhinho nosso, vai ver lá a nossa marca, né? Então, é muito importante, muito importante mesmo. Colocar etiquetazinha. Eu aprendi com um artesão. Ela falando assim, a gente que não tem patrocino, patrocino... Então, a gente coloca só uma etiquetazinha num trabalho. Por quê? Ela falou, gente, tudo tá muito caro. Vocês não têm condições. Então, vocês põem a marca de vocês num trabalho. Se é um jogo de cozinha, você coloca na passadeira. Ou num tapete pequeno. Escolhe uma peça, você coloca. Tá? Porque se você for colocar em cinco peças, seis peças, e aí você não tem condições. Porque é caro. Então, você põe uma marca sua, tá bom. Uma etiqueta. Tá bom? Aí eu falei, sabe que ela tá certa? Eu colocava em todas. Um dia desse eu fiz 24 suplais, gente. Eu tive que colocar todas as minhas etiquetas. Fiquei sem. Fiquei sem. Agora eu vou colocar nesse outro aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui, né? Pra parecer bem. Esse aqui é um rosinha. Ele não é um rosinha, né? É assim, tipo um salmãozinho. Mas fica lindo, meninas do céu. Depois eu vou falar certinho pra vocês sobre esse jogo aqui, tá bom? Aí, vou falar pra vocês quanto eu gastei. Tá, meus amores? Vou colocar só a etiquetazinha nele aqui. E nós vamos começar a nossa... Vou começar a medir aqui pra vocês. Tá bom? Vida de crocheteira, né, gente? É casa, é crochê. Mas é maravilhoso, né, gente? Eu amo, eu amo, eu amo o que eu faço. Nossa, graças a Deus. Tem um amor muito grande pela minha vida de crocheteira, gente. Gente, eu amo. Cada peça que eu faço é com muito carinho, muito amor. Bom dia! Bom dia, meninas! Bom dia, meninos! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vocês já estão vendo aí, né? Hoje vai ser um vídeo de crochêzinho. Eu vim aqui pra começar mais um vídeo pro canal. Com a permissão de Deus. Porque tudo nós pedimos a permissão do Senhor, né? Pra gravar pra vocês. Esse dia é maravilhoso. Hoje é dia 22. 10 e 24 da manhã. Tava fazendo crochê. Daí vim aqui fazer o blog pra vocês. Porque eu já quero fazer, já quero editar e pôr no canal. Tá bom, meus amores? Oi, meus amores, gostou? Deixa bastante like pra mim. Então, inscreva quem ainda não é inscrito. Inscreva no canal. Adicione o sininho. Pra não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui, tá bom? Que Deus o abençoe vocês. Tô muito feliz pro comentário de vocês. O comentário de vocês é muito importante. Se vocês gostou da peça, comenta lá, tá bom, meninas? Já comecei outro jogo de banheiro. E pra mim fazer, né? Se Deus quiser, semana que vem já tem outro. Faz dias que eu não põe, né? Vídeozinho de crochê por motivo de doenças. Eu tenho que tá saindo direto. Meu crochê não rendeu. Já era pra mim ter entregado essas encomendas da cliente. Mas que jeito, a gente sem saúde, né? Mas graças a Deus, já tem dois jogos prontos. Né? E eu vou mostrar pra vocês. Então, dela já tem três jogos dela prontos. É quatro. Falta o último. E Deus é bom e maravilhoso, né? Deus é fiel. Eu tenho mais dois jogos de cozinha de uma amiga minha pra fazer. E vai dar tudo certo, né, meus amor? Queira ou não, a gente atrapalha tudo, né? Porque vai e corre, vai atrás de exame, tudo. Aí todo dia, todo dia saindo, todo dia saindo. Queira ou não, dá uma boa atrasada, né? Atrasa bastante. Mas é assim mesmo. Sem saúde, nós não trabalha, né? Então, a gente tem que ir em busca da saúde da gente pra conseguir trabalhar, né, meus amores? Mas eu tô muito feliz ao Senhor, muito grata ao Senhor por mais essa oportunidade, né? Depois, eu vou medir, vou pesar, vou mostrar todas as linhas que eu usei, tá bom? Pra vocês. E vamos que vamos, vai ser um blog completo, tá? Vou medir, vou pesar, tá? Pra vocês, tá, meus amores? E aí, no dia de embalar, eu vou fazer um vídeo embalando. Não vou embalar hoje, porque eu vou embalar os quatro de uma vez. E outra, eu ainda nem coloquei a etiquetazinha ainda. Né? Eu vou colocar a etiqueta. Mas já vou colocar a etiqueta aqui junto com vocês, tá bom? Então tá, vamos que vamos. Menina, esse aqui é o outro menorzinho, tá? Eu falei, minhas criantes não gostam daquele encaixe do vaso. Elas gostam de tapetinho, tá? Esse aqui é o menorzinho, que é do pé do vaso. Ficou com setenta... Setenta e dois... Por... Quarenta e sete, a mesma largura. Esse aqui é só o tamanho que diminuiu um pouquinho mais, mas a mesma largura. O mesmo tanto de flor, tá bom? Agora eu vou pesar, né? Eu vou pesar com vocês agora. Como eu falei pra vocês, hoje vai ser só crochê, tá? Esse aqui é três peças. Então nós vamos pesar aqui. Só um pouquinho, gente. Passou um carro. Meus amores, tive que dar uma pausa aí por causa da carreta que passou aqui. Olha, ficou duzentos e noventa e quatro. Duzentos e noventa e quatro. Não vai dar pra vocês verem. Duzentos e noventa e quatro. É, se a gente erga já dá... Duzentos e noventa e quatro. Certinho, tá, meus amores? Um tapetinho. Esse tapetinho já tá pesado. Agora vamos ver o outro maiorzinho, né? Maiorzinho. Trezentos e oitenta e nove. O outro tapetinho maiorzinho. Três vezes oitenta e nove. Agora é a tampinha do vaso, meninas. A tampinha do vaso. Trezentos e trinta e quatro. Esse jogo aqui já tá prontinho ali. Agora eu vou pesar o outro de duas pecinhas. Essa daqui é a tampinha do vaso. Deixa eu ver. Só põe mais pra cá um pouquinho. Trezentos e setenta e três. É barroco, né? É bem mais pesado. Trezentos e setenta e três da tampinha do vaso. E agora o tapetinho. Esse aqui é só duas peças. Quinhentos e dez, meninas. Eu gastei pra fazer esse tapetinho. Quinhentos e dez. Eu gastei pra fazer um tapetinho desse. Falei pra vocês, ele não é econômico. Mas é uma peça linda, meninas. Linda, linda, linda. Eu amei, sabe? Então, pra finalizar com chave de ouro, né? Beleza. Graças a Deus. Desligar minha balança. E vou mostrar pra vocês agora de pertinho. Meus amores, terminei de pôr a etiqueta, né? Agora eu vou medir esse aqui, tá bom? Esse aqui é um joguinho de banheiro. Gente, ele ficou com... Oitenta e nove. Grande, né? Oitenta e nove de comprimento por... Deixa eu ver. Cinquenta e... Cinquenta e quatro. Uhum. Cinquenta e quatro. Oitenta e três, né? Que eu falei pra vocês. Não, oitenta e oito. Por cinquenta e três. Cinquenta e quatro. Meninas, pensa num tapete... Um jogo lindo, esse jogo. Depois eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês com rico detalhes. Mas já vou dizendo pra vocês, ele não é econômico, tá? Não é um... Eu vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês o que eu gastei de linha. Agora aqui é a tampinha do vaso. Gente, é uma gracinha. Eu me apaixonei por essa tampinha do vaso. Eu não puxei. Aqui ontem eu terminei já bem tarde da noite. E fui deitar, sabe? Só um pouquinho. Meus amores, isso aqui é a tampinha do vaso. Eu falei pra vocês. Ficou maravilhinda. Gente, eu amei. Amei mesmo. Ela ficou com sessenta e um. Sessenta e um de comprimento. Ficou com sessenta e um de comprimento por cinquenta e dois de largura. Tá, meus amores? Maravilhinda. Isso aqui é um joguinho de banheiro de duas peças que a criança pediu, tá? Agora, esse daqui. Esse daqui é três peças. A tampinha do vaso. E os dois tapetinhos. Isso aqui, ele já é bem mais econômico. Bem econômico e você faz rapidão essa peça aqui. E é, tá por cinquenta e sete de comprimento por quarenta e seis de largura. Essa tampinha aqui. Depois vou mostrar em rico detalhe pra vocês. E os tapetinhos. Eu coloquei em etiquetazinha nenhuma peça, tá? Depois vou mostrar também pra vocês tudo bem de pertinho. Amores, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa cor mesmo que tá aí mostrando aí pra vocês. Olha. Esse aqui é o bico russo, né? Que já tem muitas videoaulas aí no canal. Que eu fiz. A professora que eu fiz ele. Vou falar antes de eu esquecer. É a professora Adriele. Desse o escredo pra ela. Artesã. A qual eu copiei a videoaula. Meus amores. Ele é lindo. Muito lindo. Esse aqui é um pontinho. Pontinho baixo pegado por trás. Por isso que ele fica esse relevinho aqui lindo, maravilhoso. Ó. Olha, pegado. Assim, por trás, olha. Pra vocês verem. Pra vocês entenderem aqui, ó. Viu? Ele é maravilhoso. E aqui, ó. Agora eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras de ponto alto. Ó. Quatro carreiras de ponto alto. Aqui, as carreirinhas de ponto baixo. Então, aqui foi tercalando, né? Foi três de oito pontinho. Depois, mais três de sete pontinho. E foi tercalando pra não embabadar. Que nem a professora ensinou. Bem certinho. E ficou lindo, gente. Aqui, eu usei o cru, né? Fiz a basezinha aqui de três carreirinhas. Que nem a professora explicou. Três carreirinhas de ponto alto. Aqui, três pontos fechados juntos. Né? Ó. Essas duas carreirinhas aqui, ó. Os pontinhos fechados juntos. Três pontinhos fechados juntos. E aqui, o Vzinho. Ficou uma, duas, três, quatro carreiras de Vzinho. Né? Quatro carreiras de Vzinho. Aqui, cinco pontos pipoca fechados juntos. Ó. Pontinho pipoca. Dá uma afastadinha pra vocês verem, ó. E aqui, duas carreirinhas de ponto alto. Ó. Dois pontinhos. Viu? A base, né? A base toda foi dois pontinhos. A lateral, gente. Me perdoe. Aqui, a lateral. Ó. Dois pontinhos. Esse aqui não foi fechado junto, tá? Dois pontinhos, dois pontinhos. E aqui. Na base. Ó. Uma carreira de três. Outra quatro. Outra três. Outra quatro. E foi intercalando, ó. Pra vocês verem, tá? Ó. Maravilhoso, ó. Quatro pontinhos altos. Esse três. Esse quatro. Esse três. E foi. Foi intercalando. Que é só aqui, a parte oval do tapete, né? Aqui, ó. Essa aqui é a parte oval. Põe assim pra vocês entenderem bem o que eu tô falando. A pontinha. Bom. Aqui é a parte oval. E aqui a etiquetazinha. Cida, crochê, ó. Focou bem, né? Aí, meus amores. Não mostrei pra vocês, tá bom? Aí ficou essa belezura aqui, gente. Muito, ó. 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 Coisa linda, gente, ó. Cai, ó. Mento bem maravilhoso, sabe? Muito bom. Muito lindo. Ficou uma peça lindíssima. Maravilhosa. Tá bom? Amei, olha. Pra vocês verem. E, que nem eu falei pra vocês. Ele gasta bastante nessa parte aqui, tá, gente? Daqui pra cá, ó. Gasta bastante. Aqui o meio dele é econômico. O que gasta mais nele é essas partes aqui. A pipoquinha e essa parte pra cá, né? Mas fica lindo, maravilhoso. Se vocês quiserem fazer, faça sem medo. E as peças é grande. Ela explica super bem, tá bom? Então, eu vou dar uma pausinha aqui só pra me aponhar a tampinha do vaso. Meus amores, agora é a vez da tampinha do vaso. Aqui tá a etiquetinha, né? Que eu mostrei pra vocês. Cida crochê. É a mesma coisa, né? Não mudou nada, ó. Quatro. Pontinho alto. Três. Tercalando. Quatro. Três. É a mesma coisinha. O relevinho, o meu modelinho. Tudo a mesma coisa. Gente, lindo. Lindo, 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 lindo. Eu amei fazer esse jogo. Muito lindo. A tampinha do vaso ficou perfeita. Deixa eu dar uma viradinha nelas aqui pra vocês verem. Aqui. Olha a telinha. Perfeita. Com esse acabamento aqui maravilhoso. Olha, meus amores. Perfeito mesmo. Gente, olha. Pra vocês verem. Ficou lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Eu vou colocar na tampa aqui pra vocês verem. Meus amores, olha. Vocês verem. Ó. Ficou perfeito, gente. Olha. Vou dar uma viradinha aqui. Olha, gente. Que coisa mais linda. Meninas, eu tô apaixonada por esse modelo. Meus amores. Olha que coisa linda, gente. Lindo, lindo, lindo. Perfeito. Gente, esse mogno aí é só de eu tirar a amostra, tá bom? Eu uso ele só pra colocar, pra tirar foto, tá? É só pra isso. Eu comprei essa peça, deixo guardada pra usar assim. Viu, meus amores? Gente, eu tô apaixonada por esse jogo. Apaixonadíssima por esse jogo. Ele é lindo. Então tá, meus amores. Vou pegar outra peça ali. Meus amores, esse verdinho aqui. Já deixei aqui no mogno pra vocês verem. Olha. Que perfeição também. Lindo, lindo, lindo. Gente, eu amei. Deixa eu dar uma viradinha aqui pra vocês verem. Também. Olha, gente. Olha que perfeição, meninas. Coisa mais linda. Olha, gente. Eu apaixonei por esse jogo. Ele é econômico, meninas. Esse daqui é bem econômico. Gente, eu só não lembro qual foi a professora. Eu esqueci. Eu esqueci qual é a professora. Pra me ter marcado e eu esqueci. Por isso que eu não vou deixar os créditos pra ela. Eu já fiz, acho que, três jogos desse dela. E eu esqueço, gente. Eu tenho que marcar tudo, porque eu ando muito esquecida. Aí eu vou mostrar o tapetinho pra vocês. Meus amores, aqui é o tapetinho, ó. Vocês veem. Coisa linda. A flor é a mesma coisa do barbante, porque a cliente pediu pra não mudar. É um verde militar muito lindo, gente. Só que aqui não tá focando a cor pra vocês verem. Não foca. Meninas, eu não sei. Eu tô ainda aqui em dúvida. Ou acho que eu já mostrei no canal esse jogo. Gente, eu não lembro se eu mostrei. Ou eu mostrei outro igual. Não, eu já fiz um igual. Igual. Esse aqui já é o segundo jogo que eu faço dessa cor. Mas como hoje é blog de crochê, eu vou mostrar novamente pra vocês, tá? Mas eu já fiz já outro jogo dessa mesma cor. Tá bom? Vocês vão ver no canal. Aí aqui tá o tapetinho lindo, maravilhoso. Ele é bem econômico. Eu usei o verde. Vou mostrar pra vocês depois, né? Coloquei a pérolazinha. Ó. A pérolazinha 8. E aqui é 3 pontinhos altos. Todos eles foram com 3 pontinhos altos. A basezinha. Ficou com 5 carreirinhas. 5 carreirinhas. Esse bico que dá todo charme na peça. Todo charme na peça, né? Lindo, maravilhoso. Lindo, lindo. E o outro tapetinho. Que é o menorzinho que eu mostrei pra vocês. É o mesmo modelinho. Né? Esse é um pouquinho menor. Ele tá com etiquetazinha, ó. Ele eu coloquei. Cida crochê. Coloquei só numa peça, né? Ó. Gente, lindo, gente. Esse também ganhou meu coração. Eu amo o verde militar, meninas. Eu amo o verde militar. Olha, vocês vêm. Coisa linda. Eu vou tirar tudo aqui. Vou mostrar a linha pra vocês. Depois vou deixar tudo pra vocês tirar. Se vocês quiserem tirar prints, tá bom? Meus amores, eu vou mostrar a linha pra vocês. Esse aqui é o barroco Maxi Colley da Circo. Vou mostrar pra vocês aqui a cor. 73,89. A cor rapadura. Ó. Focou bem, né? 73,89. A cor rapadura. Foi quase um novelo. Gente, eu usei dois novelo. Usei um, não deu. Tive que comprar outro. Outro é desse daqui. Eu paguei 38 e pouco. Nesse novelo aqui na minha cidade, tá? E o cru da Aero Roma, que eu amo trabalhar com a Aero Roma. O cru da Aero Roma. Gente, ele é limpo, ele é clarinho. Eu gosto muito de trabalhar com a Aero Roma. A Aero Roma usou pouco, né? Porque é mais só na basezinha do tapete. Eu usei pouco. E tem outro trabalho que eu também vou usar também. O cru da Aero Roma. E o verde militar, que é meu companheiro, que não sai de perto de mim. Eu uso bastante verde militar. É pedido da cliente. Essa cliente já fez vários trabalhos pra ela com verde militar. E o barroco, gente, que eu usei nas folhinhas. O barroco multicolo, prêmio da Círculo. A cor. 93, 92, folha. Amo essa cor, gente, de paixão. Amo, amo, amo mesmo. Olha, gente, focou bem. Essa cor mesmo, ó. Lindo. Maravilhinho. Gente, eu sou apaixonada por essas cores. Então, esse aí foi o material que eu usei, né? Pra fazer esses jogos de banheiro. Então, eu vou recolher todas essas linhas daqui, né? E volto com vocês, que a mesinha posta já. Se vocês quiserem tirar prints, né? E fique à vontade, tá, meus amores? Então, eu só não lembrei do nome da professora que eu fiz o jogo de banheiro que eu esqueci. A outra eu falei, que é a professora Adriele, né? Aí só dessa professora que eu usei o vídeo militar que eu esqueci, tá, meus amores? Então, eu vou vir aqui, já vou vir com a mesinha posta pra vocês verem e vou finalizar também o vídeo. Olha, minhas queridas, já guardei as linhas lá e já montei a mesinha aqui pra vocês. Olha, gente, que coisa mais rica essa minha mesinha. Estou muito grata ao Senhor por essa mesinha linda, feita com as minhas mãos. Gente, olha. Lindo, gente. Graças a Deus, estou muito feliz. Muito grata ao Senhor. Meninas, vocês querem tirar o prints? Olha, meninas, pra vocês verem. Tá bom? Amei, gente, todo o meu trabalho. Estou muito grata ao Senhor. Por tudo, meus amores. Estou muito grata ao Senhor. Deixar bem lentamente pra vocês, tá, meus amores? Pra vocês verem. Tá bom? Muito maravilhoso. Estou muito grata ao Senhor. Eu mostrei pra vocês certinho as etiquetazinhas, né? Muito grata ao Senhor, gente. Deixa eu mostrar daqui, assim, pra vocês. Olha. Amores, eu vim finalizar o vídeo com vocês. Vocês gostou? Vocês viram lá o meu trabalho. Terminei de fazer um blog de crochê pra vocês. Já vou postar no canal. Vocês estão vendo o mogno lá em cima, né? Que eu... Sempre quando eu vou fazer o vídeo, Eu gosto de colocar pra vocês verem certinho na peça, bem encaixadinho, né? Mas é só de eu trabalhar mesmo. Já falei no canal. É só de eu usar pra tirar a amostra, o mogno, né? Já comprei pra isso. Então, eu estou muito grata ao Senhor. Por mais um trabalho que eu consegui fazer, né? Hoje é blog de crochê, tá bom, meus amores? Eu vim finalizar com vocês. Grata ao Senhor. Feliz por essa oportunidade que o Senhor me deu pra gravar mais um vídeo. É um vídeo simples, né? Que eu falei pra vocês. Eu sou uma pessoa simples. Mas muito grata ao Senhor por tudo, meus amores. Por tudo que o Senhor fez em minha vida. Estou muito grata ao Senhor. E agradecer a Deus por tudo, né? Porque o Senhor é lindo. Ele é maravilhoso. E muito grata mesmo. Por esse trabalho lindo que o Senhor me concedeu, né? Muito grata mesmo ao Senhor. Por tudo. Tudo, meus amores. Olha, meus amores. Lindo, lindo, lindo essa peça. Né? Quero finalizar meu vídeo com esse trabalho lindo. Que o meu Deus proporcionou pra mim. Gratificante, né? Muito gratificante. Muito alegre. De vida eu não ter saúde. Mas o Senhor tem tido misericórdia de mim. Ter me ajudado. Eu consegui fazer minhas peças. Gente, esse barulho é do vento, tá? Muito vento aqui. Esses meses de maio, junho. Venta bastante aqui no Mato Grosso. Tá, meus amores? Então é obra-prima do nosso Criador, né? Então, meus amores. Eu peço pra vocês. Gostou? Deixa você te like. Comenta bastante se vocês gostou da cor. Se vocês gostou da peça, tá bom? Se vocês gostam de blog de crochê, comenta lá que eu vou fazer mais pra vocês. Eu quero produzir. Eu preciso produzir. Isso aqui é a minha extra. Deu fazer minha comprinha, comprar minhas coisinhas, né? Então, eu preciso trabalhar. O crochê é a minha renda aqui. Até que Deus me ajude, que eu alcance minha minha inscrita, né? Mas tudo está nas mãos do Senhor. Não vou desistir. Tô animada. Tô lutando. E Deus quiser, eu vou alcançar minha minha inscrita. Mas eu penso carecidamente. Não sai do canal. Fique aí, tá? Me dá esse apoio, tá? Meus amores. Que Papai do Céu abençoe cada uma de vocês. Vou finalizar o vídeo já com saudade de vocês. Tchau, tchau, meninas.